Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Gessimário com o Luiz João Francisco E galera, mais um produto acabou de chegar aqui dos Correios, compra da Shopee, tá? A galera tá muito gostando aí de eu tá fazendo esse vídeo aqui, das minhas compras Tô trazendo produto da Shopee e o vídeo passado, um vídeo que eu coloquei aí essa semana Eu comprei dois perfumes por R$25,00, dois perfumes importados, duas fraganças importadas aí Um Million e um Ferrari Black A galera curtiu bastante, comentou bastante e pediu pra mim tá trazendo mais produto E vamos abrir aqui ó, pra vocês ó, chegou agora galera, opa aí quase cai hein E chegou agora e vamos abrir ó, e vamos ver agora qual o perfume que eu trouxe pra falar pra vocês aqui tá Vai deixar muito like gente, se estiver gostando, deixa muito like aí, deixa os comentários E veio bem embalado esse aqui hein, chegou bem embalado em plástico bolha, pra não quebrar Vamos ver, só que esse aqui eu não comprei do mesmo vendedor não tá, só comprei na Shopee Mas foi de vendedor diferente, olha galera, tá bem embaladinho em plástico bolha né Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês os perfumes Ó, parece que esses galera, ó, a qualidade já é bom Mas parece que a qualidade aumentou, bem embalado mesmo E vai deixando aí galera, nos comentários, qual tipo aí de perfume, de fragança aí que vocês querem que eu traga aqui tá Ou outra Ou um outro produto Aqui Da Shopee Que eu tô fazendo já que eu tô fazendo aí Epa, abrir a caixinha aqui sem querer ó E veja galera Ó Tchuan 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 Men Veja que lindo aqui ó E o outro Ó Comprei ó Tirando da embalagem pra vocês Muito like galera, muito like mesmo Comentário, compartilha esse vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito E bora que bora, e bora que bora E esse aqui ó Amassei a caixa, foi eu tá Tchuan 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 Rosê galera ó Então Tá aqui ó Mais dois perfumes Colocar aqui pra me fazer a capa Achei bonita aquela cara aquele dia Aí então galera aqui ó Dois perfumes Tchuan Tchuan Um masculino e um feminino Vinte e cinco reais também tá Gastei nesse aqui E vou abrir aqui pra vocês e mostrar A embalar O vidro né Olha galera Esse aqui vem top hein Começou ó Começou a melhorar hein Esse aqui é o Tchuan Tchuan Men calorinha herreira Que eu comentei Eu comentei dele no outro vídeo E acabei comprando pra vocês tá Essa aqui não foi indicação Da galera aqui nos comentários não Eu peguei por curiosidade E vou experimentar a fragrância tá Hummm Muito bom galera ó E avocat cheiroso Hummm Delícia Muito bom mesmo hein Gostei demais Tá compensando galera Se vocês galera ó Tiver a intenção de querer comprar Pode comprar hein Que é muito bom esse perfume aqui Tô gostando pra caramba Desses sugestões aí galera ó De qual mais fragrância Vocês querem que eu trago aqui Pra mim tá testando né Que praticamente eu tô testando aqui Se vir ruim Eu falo tá Se vir bom Eu falo também Olha esse rosê galera ó Não sei se a câmera vai mostrar direitinho Que tá muito claro aqui ó Olha esse rosê Olha a embalagem desse produto Desse perfume galera ó Super top Colocar aqui na tampa ó Nossa Me surpreendeu mesmo Tá valendo a pena Deixa eu ver se é Hummm Muito suave Muito bom E depois esse aqui tá Não tem como fazer Esperar aqui na Na que eu ia falar pra vocês Depois eu vou fazer o teste de fixação tá E eu vou deixar aí nos comentários também Na hora que eu for editar o vídeo Eu vou deixar Nos comentários aí pra vocês Depois que eu editar o vídeo Não Depois que eu postar o vídeo Vou deixar nos comentários fixados aqui Do canal Sobre o perfume Então tá aí ó Trazendo pra galera Mais dois perfumes R$25 Fragança importada Dois Two and two Um masculino E um feminino Esse aqui é o rosê Então galera Vamos dar aquela moral Se tiver gostando Se tiver gostando do vídeo Like Muito like Compartilha Comenta Se não for inscrito no canal Se inscreva E vamos bater a meta Tá É 500 like 500 like Eu trago mais produto pra vocês Eu tô fazendo aqui Compra de choppy tá É porque eu comprei vários 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 perfumes Por isso que eu fiz a sequência aí Do importado E tô fazendo esse aqui também O próximo vídeo Eu não sei o que eu vou fazer E guardar suas sugestões aí né E bora que bora Dedinho na telinha aí Muito like Muito like Meio comentários Se tiver curiosidade Se quiser saber Se quiser saber o link Se quiser saber o vendedor Tá Eu vou responder Só nos comentários Tá De quem perguntou Não vou deixar na descrição do vídeo E não vou deixar aqui Na telinha do vídeo Também não Tá Só Vou responder Pra quem perguntar aí Nos comentários Beleza Vou jogar o link aí Nos comentários E Muito top mesmo Gostei Amei Me surpreendeu Os outros dois lá O Ferrari e o Meio Surpreendeu Esse aqui surpreendeu mais ainda Pelo Pelo trabalho da embalagem Tá Muito bonito aqui Ó Bem Bem firme aqui Ó Bem coladinho Bem trabalhado Isso aí galera Então Vou ficando por aqui Né O vídeo curso Só mostrando aqui Minha compra Shopee Chegaram Muito bom Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Ó Agradeço A audiência aí Pra vocês Terem ficado até o final Do vídeo Agradeço muito Pelo like E vamos fortalecer aqui Ó Canal de acima Dez mil inscritos Vai Eu conto com vocês Vai se inscrevendo aí Quem chegou no vídeo agora Quem não é inscrito ainda E quero agradecer né A todos que estão participando Pelos comentários aí Pelos likes E eu espero vocês Até o próximo vídeo Agora eu vou andar cheiroso Muito cheiroso Importado aqui ó Fui Tchau Até o próximo vídeo Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti